Se a mão livre do negro toca na argila O que é que vai nascer? Vai nascer pote pra gente beber Nasce panela pra gente comer Nasce vasilha, nasce parede Nasce estatuinha bonita de se ver Nasce vasilha, nasce parede Nasce estatuinha bonita de se ver Se a mão livre do negro toca na onça O que é que vai nascer? Vai nascer pele pra cobrir nossas vergonhas Nasce tapete pra cobrir o nosso chão Nasce caminha pra se ter nossa ialê E a tabaque pra se ter onde bater Nasce caminha pra se ter nossa ialê E a tabaque pra se ter onde bater Se a mão livre do negro toca na palmeira O que é que vai nascer? Nasce chupana pra gente morar E nasce rede pra gente se embalar Nasce as esteiras pra gente deitar Nasce sabana pra gente abanar Nasce as abanar Nasce as abanar pra gente abanar Pra gente abanar Pra gente abanar Pra gente abanar O que é pra gente abanar Pra gente abanar O que é pra gente abanar O que é pra gente abanar Pra gente abanar Música 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 Música